Para alguns motoristas, 2020 não foi um ano para levar multas de trânsito. Por isso, tem quem diga que não há com o que se preocupar. Você acha que levou alguma multa esse ano? Nenhuma multa esse ano. Comportada no trânsito? Comportada. Você acha que levou alguma multa esse ano aí, esse período de pandemia? Não, durante a pandemia nenhuma. Infelizmente, outros motoristas não podem dizer o mesmo. Você acha que levou alguma multa durante esse período de pandemia, multa de trânsito? Sim, sim. Aqui, inclusive. Ainda não chegou na sua casa porque está no período de pandemia, mas você sabe que daqui no dia 1º de janeiro começam a chegar essas multas que foram recebidas? Não, não estava sabendo. Uma cobrança atrasada, na verdade, é uma resolução do CONTRAN por causa da pandemia. As multas aplicadas a partir do dia 26 de fevereiro até o final deste ano serão enviadas aos donos de veículos a partir do dia 1º de janeiro de 2021, mantendo o direito de recorrer da punição. Mas calma que essas notificações não vão chegar todas de uma só vez. A SMT preparou um calendário com duração de 10 meses e organizado conforme a data de cometimento da infração. Quem foi multado até o dia 31 de março de 2020 vai receber a multa no mês de janeiro de 2021. Já os que foram notificados em abril vão receber em fevereiro. Multados em maio de 2020 vão ter a notificação em março do ano que vem. E assim por diante. Multas de junho em abril, julho em maio. Multados em agosto receberão em junho de 2021. Setembro em julho. Outubro em agosto. Novembro e dezembro vão receber a multa em setembro do ano que vem. Em Goiânia, os bairros com maior número de autos de infrações são o Centro, Bueno e Setor Sul. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, desde abril de 2020, mais de 600 multas estão represadas. A grande maioria foi registrada através de um radar fixo. Quem apostou na impunidade vai receber essas multas aí e são dezenas, centenas de milhares de goianinhas que cometeram infrações, infelizmente. Para quem não quer esperar o papel chegar na caixa de correios, existem outras opções. A partir de dezembro, as notificações poderão ser emitidas pela internet. Quem quer antecipar o pagamento dessas multas, a partir de 1º de dezembro, ele pode emitir, vai poder emitir pelo site do EDETRAN, pelo site da Prefeitura de Goiânia, SMT. Existe também um aplicativo desenvolvido nacionalmente, que se chama Sistema de Notificações Eletrônicas. Ele ainda está sendo implementado. A gente acredita que até dezembro, também esse sistema será divulgado para que as pessoas façam tudo eletronicamente. Vai começar a chegar a partir do dia 1º de janeiro. Você está sabendo? Não, não estava a partir disso, não. E agora, hein? Vai chorar por ela dentro.